Microempresas e empresas de pequeno porte devem estar atentos ao término do prazo para eventuais adesões ao programa de transação excepcional do governo federal, cujo prazo termina agora no dia 30 de setembro de 2021. Dívidas a vidas com o governo federal podem ser parcelados pelas pequenas empresas em até 72 meses, com a exigência feita pela legislação de que o pequeno empresário, a pequena empresa, realize uma entrada de até 4% do valor total da dívida, valor este, desta entrada, que pode ser parcelado em até 12 meses. Ou seja, o saldo restante de 92% da dívida seria então parcelado em até 72 vezes. A vantagem da adesão ao programa de transação excepcional é justamente a possibilidade de descontos que são concedidos pela legislação e que podem chegar até 100% do valor das multas aplicadas sobre os débitos federais. Um outro prazo, um pouquinho maior, mas nem por isso menos importante, diz respeito à possibilidade de transação de dívidas de pequeno valor, dívidas que inclusive dizem respeito, na sua maior parte, a microempreendedores individuais. Neste caso, o prazo para adesão é um pouquinho mais longo, ele se estende até o dia 30 de novembro de 2021 e por meio deste parcelamento, que também tem uma exigência um pouquinho diferente do primeiro parcelamento que eu comentei, neste caso, o valor da entrada exigido pela legislação equivale a 6% do valor total da dívida, mas essa entrada pode ser parcelada em vários meses. Por exemplo, existe a opção de parcelamento dessa entrada em sete meses e que assegura um desconto total sobre o valor da dívida que pode chegar até 50%. E para que o microempresário, o microempreendedor individual tenha acesso às informações do seu débito e as possibilidades havidas para parcelamento desse débito, ele precisa acessar o site Regularize do Governo Federal. Neste site, a partir do login feito pelo microempresário, pelo microempreendedor individual, o sistema da Receita Federal já indica o valor total da dívida, quais são as possibilidades de parcelamento com os descontos disponibilizados na legislação. A adesão pode ser feita de forma simples, a partir daí o próprio sistema emite a guia para pagamento da primeira parcela, e o contribuinte pode então assumir uma posição regular perante o Governo Federal, o que inclusive poderá permitir que já no próximo ano ele faça a opção pelo simples nacional como regime de tributação e com isso tenha todas as vantagens, não apenas de redução de carga tributária, mas redução de burocracia também, já a partir do próximo ano.